Galera, já tô com o amor aí, batendo agora o Guilherme ao vivo pra vocês. Um dia em casa é aqui, ó, canta com a gente assim. Canta com vocês igual. Um dia em casa é aqui, ó, canta com a gente assim. Um dia em casa é aqui, ó, canta com a gente assim. Um dia em casa é aqui, ó, canta com a gente assim. Um dia em casa é aqui, ó, canta com a gente. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, amigo.